Música Em Várzea Grande, mais de 20 mil pessoas estão imunizadas contra o novo coronavírus, sendo que parte da população já foi vacinada com a segunda dose. O trabalho preventivo à Covid acontece em ritmo acelerado. O fiotão no centro da cidade é o principal ponto de vacinação. Pensado de forma estratégica por sua capacidade de acomodação e ser vizinho ao terminal de ônibus, facilitando o acesso. Comparada a capital, Várzea Grande está à frente quanto ao número de locais de vacinação e idade do público atendido. Nesta semana, o município já deu início ao agendamento de pessoas com 60 anos. O município de Várzea Grande tem dois postos em funcionamento, que é na Univag, que foi o primeiro posto que nós abrimos, e agora com o fiotão também durante a semana, como ponto fixo. E está no nosso planejamento para sábado abrir no Parque Bernec, para funcionar o Drive Tour Tour também. Nos ginásios são agendados mil atendimentos por dia. Após a primeira confirmação dos dados, a população é acomodada em cadeiras na área interna e, em seguida, vão para a ala de vacinação. Maria do Socorro deixa o ginásio feliz ao receber a primeira dose. É importante para todos. Essa doença está matando muita gente, né? Muita gente está morrendo, né? A gente tem que se definir, né? Essa dona de casa perdeu a tia em decorrência do vírus. Ela defende a vacinação. Vamos acreditar para nós vencer essa guerra, vencer essa batalha, desse vírus. É através da vacinação. E muitas pessoas não querem tomar a vacina. Por quê? A vacina é o único meio para a sobrevivência da humanidade. É através da vacina.